Os contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015 já podem consultar eventuais pendências e acompanhar a situação na Receita Federal. Para isso, basta que o contribuinte acesse pela internet o Centro Virtual de Atendimento do Portal da Receita. Quem enviou as informações e identificou algum erro deve fazer a retificação para não cair na malha fina. A Receita disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do Imposto de Renda e a situação do CPF.